No comando, DJ Cleitinho Brau, Cleitinho Brau, o DJ da sequência Show do Maranhão. Você está curtindo o DJ Cleitinho Brau, todas as pedras mais dançantes do planeta. DJ, DJ Cleitinho Brau, com sua sequência Máxima. This is the end between us two. Falling to love, fall out of love, that's the story of my life. Falling to love, fall out of love, that's the story of my life. DJ, DJ Cleitinho Brau, com sua sequência Máxima. Você está curtindo o DJ Cleitinho Brau, Cleitinho Brau, detonando as pedras mais dançantes do planeta. Falling to love, fall out of love, that's the story of my life. No comando, DJ Cleitinho Brau, Cleitinho Brau, Cleitinho Brau, o DJ da sequência Show do Maranhão. Você está curtindo o DJ Cleitinho Brau, Cleitinho Brau, detonando as pedras mais dançantes do planeta. DJ, DJ Cleitinho Brau, com sua sequência Máxima. I have to conclude, this is the end between us two. Falling to love, fall out of love, that's the story of my life. Falling to love, fall out of love, that's the story of my life. DJ Cleitinho Brau, com sua sequência Máxima. Você está curtindo o DJ Cleitinho Brau, Cleitinho Brau, detonando as pedras mais dançantes do planeta. Falling to love, fall out of love, that's the story of my life. Falling to love, fall out of love, that's the story of my life. Yeah.